A terceira turma do Superior Tribunal de Justiça aceitou o recurso de um fotógrafo para garantir direitos autorais sobre uma foto. O colegiado concluiu que o fato de a imagem estar disponível na internet, podendo ser encontrada facilmente por meio dos sites de busca, não isenta o usuário da obrigação de respeitar os direitos autorais do autor. O fotógrafo acionou a justiça após perceber que a Academia de Letras de São José dos Campos, em São Paulo, estava utilizando uma de suas fotografias sem autorização. Em primeira instância, o juiz condenou a academia a inserir o nome do autor junto à foto e a pagar R$ 354,00 de danos materiais. A sentença, porém, não reconheceu danos morais no caso. Entendimento mantido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, sob o fundamento de que a imagem foi disponibilizada livremente pelo fotógrafo na internet, sem elemento que permitisse identificar a autoria. O profissional recorreu ao STJ, insistindo que a indenização por dano moral era devida. A relatora, ministra Nancy Andrigue, aceitou o recurso e fixou a indenização moral no valor de R$ 5 mil. Ela explicou que a lei de direitos autorais impede a utilização por terceiros de obra protegida, independente da modalidade de uso, e que, apesar da imagem estar acessível na internet, não autoriza a presunção de que ela esteja em domínio público. Música Música